Boa noite Itapema, começando mais um direto do plenário nessa terça-feira que era para estar um pouco mais frio e não está, por incrível que pareça, mas a previsão é que esfrie para o final da semana. Mas vamos falar sobre a Câmara, Juliano. Hoje a gente teve uma tribuna do povo que foi de um assunto bastante relevante aqui na casa e a gente também teve a aprovação de uma utilidade pública para o Rotary. Primeiro vamos falar da tribuna do povo. É uma professora que veio falar sobre uma lei de 11 anos atrás que trata sobre a utilização de sacolas plásticas aqui na cidade. Ela está cobrando que essa lei seja, como é que se fala, posta, colocada em prática. Na verdade, o pedido da professora Marlene é que a lei seja colocada em prática, só que a gente acabou observando que é uma certa divergência porque ela aponta como as sacolas óxido biodegradáveis como não a necessária para a nossa região, porque ela não tem esse período de degradação, como teria as sacolas que agora são feitas de amido e o apelhador Léo comentou da sacola feita de aipim. Então, são sacolas novas que têm uma degradação muito maior e não teria esse problema que tenha óxido biodegradável. A lei fala nesse tipo de sacola. E na sacola de papel? Na verdade, a gente sabe que no mercado quase não é utilizada a sacola de papel também. A professora trouxe os alunos junto para mostrar como é que funciona aqui a Câmara e tratar um pouco desse assunto com eles. E ela entregou um ofício para o Xepa. O que foi aquilo ali que ela entregou para o presidente, Juliano? Isso, é um ofício realmente pedindo a aplicação da lei com a baixa assinada também dos alunos. E é interessante essa participação dos alunos para eles verem como é que funciona a democracia. Certo, Juliano. Então, vamos para o projeto de lei aprovado. A Câmara aprovou a utilidade pública, o Rotary Club torna-se uma instituição de utilidade pública aqui na cidade. E eu quero que você conte, a gente já falou isso em outros programas, mas o que muda com essa aprovação? O que uma entidade de utilidade pública tem de diferente das outras? Isso. Primeiro que é o primeiro passo para ser declarado também de utilidade pública no estado e depois nacional. Então, o primeiro passo é dentro do município. Com as emendas impositivas aprovadas no ano passado, agora os vereadores têm uma certa flexibilidade no orçamento com alguns valores que eles podem destinar, inclusive para entidades. E, nesse caso, para poder receber algum tipo de recurso do Poder Executivo do município de Itapema, tem que ser declarado de utilidade pública. Então, essa necessidade de passar o projeto de lei daqui, os vereadores analisarem, realmente as instituições fazem um trabalho social interessante, e nesse caso o Rotary a gente sabe que tem um trabalho já há bastante tempo, e foi então declarado de utilidade pública hoje, vai para a sanção então da prefeita. Então, agora ela pode engarear recursos públicos, é isso? Sendo de utilidade pública? Exatamente. Para poder receber então essas emendas impositivas ou outro tipo de parceria junto com o Poder Executivo, há necessidade de ser declarado de utilidade pública. Mas existe um prazo, não é? Declara hoje, amanhã já pode pegar esse dinheiro. Eu acho que é um prazo de um ano, não tem algo assim? Não, na verdade tem um ano de criação da instituição para ela poder ser declarada de utilidade pública. Agora, após ser declarada de utilidade pública, ela já pode firmar parcerias com o Executivo, desde que seja do interesse do Executivo, ou essas emendas impositivas que permitem também a utilização de algum recurso público. O Rotary Club todo mundo conhece, ele sempre faz eventos aqui na cidade, desde há muitos anos já, e também sempre consegue levantar valores de patrocínios de empresas privadas, e agora também conseguirá com certeza do Poder Público. Vamos falar sobre quinta-feira, a gente tem duas audiências públicas bem importantes, uma delas trata sobre a legislação do cone assombreamento a partir da Ponte do Suspiro até o canto da praia, e a outra é sobre o alargamento da faixa de areia aqui da cidade. Algumas pessoas no Facebook estão falando que já seria votação na quinta-feira, está rolando uma baita polêmica. Não é votação. E justamente por as matérias serem polêmicas, é que a audiência pública está sendo feita, para essas pessoas virem aqui e darem a sua opinião também para os vereadores e o pessoal do Poder Executivo, não é, Juliano? Perfeito, Matheus, a tua colocação é muito interessante, porque, tipo assim, eu já escutei áudio dizendo que votaremos quinta-feira a operação consorciada do Enzo Borges, já escutei áudio dizendo que vai ser feito um decreto na Câmara de Vereadores na quinta-feira. Gente, isso não é verdade, não é assim que funciona. A audiência pública foi convocada pelo presidente, pelo Alexandre de Chepa, exatamente para que os projetos sejam discutidos, para que o Executivo venha até a casa e apresente como funciona cada situação. Na verdade, é uma audiência pública, não são duas, só que são dois projetos que estão sendo tratados. É o projeto, então, do cano da praia e do Conde de Sombra. Como havia também alteração no Conde de Sombra da Meia Praia com o alargamento, nós decidimos fazer uma audiência pública só para englobar as duas coisas. E junto do projeto do alargamento da Meia Praia também está essa operação consorciada ali, que é o Enzo Borges, que seria interessante, um trabalho bem forte em cima ali, porque é para retirar aquele pessoal da 450 que está de forma irregular e poder dar uma moradia digna para eles. Mas o projeto tem que ser muito bem analisado para que surta efeito e não fique só no papel. Porque são projetos que fazem mudanças importantes aqui na cidade. Um deles, a mudança no principal cartão postal da cidade, que é a praia, e o outro em uma situação que se arrasta há muitos anos, que é lá na 450, Juliano. E a Câmara tem esse histórico. Todo projeto que é um pouco mais polêmico, vamos assim dizer, porque realmente é polêmico, mexe bastante coisa, aqui é feito uma audiência, ou duas, ou três, como já foi feito na autorgonerosa, que a gente lembra, que eu acho que foi a última que teve mais debate aqui na casa. É que, na verdade, Matheus, além de polêmicos, são projetos mais complexos, que demandam um entendimento mais profundo do que realmente o Executivo espera com esse projeto de lei. Então, por isso, vem o Secretário de Planejamento, que vai explicar as mudanças urbanísticas que esses projetos vão trazer, e vem também o Dr. Miro, que está trabalhando direto com o pessoal também da 450, para fazer essas alterações, para poder ter eficácia. Não adianta, como eu digo, não adianta fazer uma lei para deixá-la no papel, ela tem que ter eficácia para essas pessoas poderem ser atendidas, para o alargamento da praia dar certo, e, se for o caso do cone também, do cano da praia, que ele seja aplicado de forma correta. Então, é importante a presença de vocês, a Câmara vai estar aberta na quinta-feira, a partir das 19 horas, um pouco antes, quer dizer, o dia inteiro, né? Quem já quiser vir aqui antes para entrar na audiência pública, a audiência, na verdade, começa às 6h30, e também vai ser transmitida ao vivo nas nossas redes sociais. Sempre tem umas perguntas que são... Quem quiser fazer questionamento, pode fazer pelas redes sociais. Pelas redes sociais também. E a Câmara já tem, semana passada a gente fez, ou na outra, eu não lembro ao certo, mas se vocês entrarem no YouTube ou Facebook, uma matéria sobre a operação consorciada, que a gente conversou com o secretário de Planejamento, e também tem uma matéria em texto no site da Câmara, que explica detalhadamente o que essas audiências vão ou não tratar, e para que essas audiências servem, né, Juliano? Lembrando, né, Matheus, não vai ser votado nada na quinta-feira. Quinta-feira é para tirar dúvidas, fazer questionamento, trazer sugestões e poder aprimorar o projeto. Então, é isso. Nosso encontro marcado não é terça que vem, é quinta-feira. Quinta-feira é a partir das 18h30 para a audiência pública sobre esses projetos que a gente conversou agora. Juliano, obrigado. Boa noite para vocês também. Boa noite e até mais.